Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar com todos vocês mais uma vez aqui. Hoje nós vamos falar sobre uma Bíblia, mas antes de começar a falar sobre a Bíblia, que nós vamos abordar, nós já vamos falar o nome da Bíblia, nós vamos contar um pouco sobre a história dessa Bíblia. Envolve a história do rei James, a Inglaterra. O rei James foi o rei James I da Inglaterra e da Escócia, e era o rei James IV da Escócia. Então, o rei James, quando ele assume o poder, ele faz uma reunião, parece uma reunião, você imagina aquela reunião com o rei, e o rei entra com seu chapéu espanhol, com toda a pompa, e ele vai conversar naquela reunião com os puritanos e com os anglicanos. Bom, havia uma controvérsia ali, então ele entra, o rei, e vai conversar com ele sobre a questão da Bíblia. Havia duas Bíblias na época que se destacavam. A Bíblia de Genebra, que os puritanos seguiam, e a Bíblia dos bispos, que os anglicanos seguiam. Mas, acontecia essa controvérsia entre a Bíblia, qual Bíblia e tal, e a Bíblia de Genebra tinha muitas referências cruzadas, algumas alterações, e tinha muita crítica, e o rei foi para essa reunião. Então, lá está o rei, falando, e de repente se levanta John Reynolds. Uau! Se imagine, alguém se levantou para falar. E agora? E agora? Vai interromper o rei James? Uau! E o que vai acontecer? Todos ficaram na expectativa. O que vai acontecer com o John Reynolds? Quem era John Reynolds? Ele era um líder puritano. Ele falou, sua majestade, posso falar? E todo mundo ficou na expectativa. O que vai acontecer agora? Ele falou, por que nós não elaboramos uma outra Bíblia? Não traduzimos dos textos originais uma outra Bíblia? Aí ficaram em silêncio. Se caísse ali um alfinete, uma pena, as pessoas ouviriam naquela expectativa. O que vai acontecer agora? O que sua majestade vai falar? E quando o rei James começa a falar, com aquela fala diferente dele, porque diziam que ele tinha a língua maior do que a boca, então quando ele falava, meu, sabe? O inglês britânico já é um pouco diferente, né? Quem sabe um pouco de inglês, da história da formação da língua inglesa, sabe do que eu estou falando. Mas é interessante, olha, o rei vai falar. E ele fala, Sim, vamos fazer uma nova Bíblia. Vamos organizar uma nova Bíblia, uma nova tradução e vamos fazer uma equipe qualificada. Aí o que ele fez? Eles juntaram 54 eruditos. Pessoas muito qualificadas, muitíssimo qualificadas para fazer a tradução da Bíblia, dessa Bíblia. E o líder da comissão de tradução, o presidente da comissão de tradução, foi Lancelot Andrews, que sabia nada mais, nada menos do que 15 idiomas dominava. Uau! Então, imagine, 15 idiomas. Hoje você fala a língua inglesa, a língua espanhola, você fala, nossa, eu falo uma língua. Mas imagine 15 idiomas. Uma pessoa super qualificada. E também ela era uma pessoa de tato. Ele conseguia se relacionar tanto com os puritanos como com os anglicanos. Mas de que Bíblia nós estamos falando? Bom, da Bíblia King James, fiel de 1611. Fiel ao texto Receptos do Novo Testamento. E fiel ao texto Massorético do Velho Testamento. E por que nós vamos falar dessa Bíblia? Olha, meus amigos, esta Bíblia é uma Bíblia que ela respeita os textos originais. Muito importante isso. Ela não tem adulterações. Ela não é adulterada. Se você for, por exemplo, lá em 2 Coríntios 2, versículo 17. 2 Coríntios 2, versículo 17. Na King James. Você vai ler assim. Porque nós não somos como muitos, os quais corrompem a palavra de Deus. Mas com sinceridade, como de Deus, à vista de Deus, nós falamos de Cristo. Então, até na época dos apóstolos, você tem aqui o quê? A Bíblia estava sendo corrompida. Por isso que Paulo fala isso. Olha, os quais corrompem a palavra de Deus. Os quais estavam corrompendo a palavra de Deus. Então, havia pessoas corrompendo a palavra de Deus. Então, já na época, já se corrompia. Imagine depois, na sequência e tal, manipulação da palavra de Deus. Então, vamos em frente aqui. Mas antes de ir em frente, eu gostaria, então, de me apresentar um pouco para vocês. Eu comecei falando, né? Mas o meu nome é Valdomiro Polidório. Sou doutor em literaturas de língua inglesa e língua inglesa pela Universidade de Londres. Já fiz mestrado na Unesp de Araraquara. Já escrevi livros. Sou escritor de muitos artigos. Fui coordenador de curso na universidade durante quatro anos. Fui professor universitário durante 20 anos. Escrevi um livro em língua inglesa e um capítulo de livro em língua inglesa também publicado em Londres. O capítulo de livro e o livro em língua inglesa publicado aqui no Brasil. Então, se você entrar lá na internet hoje, no Google, escrever Valdomiro Polidório, você vai encontrar muitas referências, muitas citações de artigos, de orientações de trabalhos de pós-graduação. Eu fui professor de literatura de língua inglesa na universidade durante 20 anos. e também lecionei literatura universal e também lecionei língua inglesa. O meu doutorado na Inglaterra foi de 2001 a 2006. Começou lá em agosto de 2001, finalzinho, começo de setembro de 2001. E a tese foi defendida em abril de 2006. Então, é importante falar sobre isso, essa qualificação que eu tenho para vocês. E, se referindo a isso, agora falando sobre isso, por que essa minha formação em língua inglesa é importante? Porque a Bíblia King James, ela é uma obra-prima da língua inglesa. Ela usou uma linguagem do inglês do século XVII que foi importantíssima para a língua inglesa e que é até hoje. É uma belíssima Bíblia. É uma linguagem bela. É uma linguagem profunda. É uma linguagem que respeita o texto original, como nós já falamos. Então, é uma Bíblia muito lida e muito falada. Mas, olha só o que nós temos em mãos aqui. A Bíblia é legado. O que é a Bíblia é legado? A Bíblia é legado. É a Bíblia King James, fiel de 1611, com notas explicativas. Uau! Além de ter a tradução de 1611, ainda temos notas explicativas? Sim! Isso é maravilhoso. Mas por que nós temos, então, que usar a Bíblia King James? Porque, como eu falei, houve mudanças nas Bíblias novas agora, nossas atuais. Por exemplo, alguém fala, não, eu uso a nova tradução da linguagem de hoje. não tem problema, fica mais fácil de entender. Ok! Seria interessante se fosse só isso, não é verdade? Olha, eu não entendo a palavra tal, essa é difícil. Tem lá no dicionário Aurélio, mas é uma palavra que eu nunca usei, nunca vou usar. Vou morrer sem usar essa palavra. Então, eu não entendo. Então, eu prefiro a nova tradução da linguagem de hoje, certo? Ok! Mas o problema é que, na nova tradução da linguagem de hoje, ela tem mudanças muito sérias. Muito sérias. Nós veremos agora, nesse estudo rápido, quais mudanças ocorreram. Vamos comparar a Bíblia King James, de 1611, com a nova tradução da linguagem de hoje. É importante a gente pensar que não é só uma linguagem coloquial, mas há mudanças seríssimas na Palavra de Deus. Vamos em frente. Olha só. Por exemplo, em 331, em 331, Constantino ordenou que a Bíblia ecumênica fosse elaborada e Eusébio, um bispo ecumênico, dirigiu o trabalho. Então, nós vimos que lá na época dos apóstolos, havia pessoas adulterando a Bíblia, a Palavra de Deus. E aqui nós temos em 331, Constantino ordenando o que? A elaboração de uma Bíblia ecumênica. Vamos ver então. Olha só que interessante na sequência. Mais uma citação sobre o que nós não devemos adulterar a Bíblia Sagrada. É Deus orientando. Não devemos mexer na Bíblia. Olha só. Apocalipse, capítulo 22, versículo 19, deixa bem claro. Olha, e se alguém ou algum homem, se algum homem retirar alguma coisa das palavras do livro, livro sagrado, dessa profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Uau! Então não devemos retirar? Então nós veremos que muitas partes foram retiradas aqui da Bíblia Sagrada. nessa tradução, na linguagem de hoje. Vamos em frente. Olha só. Por exemplo, Daniel, capítulo 9, versículo 25. Guardem essa passagem. Anotem. Olha só. Na King James, em 1611. Saiba, portanto, e entenda que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, letra maiúscula, o príncipe, com letra maiúscula, serão sete semanas e sessenta e duas semanas a rua será construída novamente e o muro mesmo em tempos tenebrosos. Ok. Destaquei aqui Messias, o príncipe. Agora na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim, preste atenção, Daniel, e compreenda, depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, sete anos vezes sete vão passar até que chegue o líder, com letra minúscula. Qual a diferença aqui? Messias, príncipe, letra maiúscula, King James. Ok. Que está aqui na Bíblia legado. Ainda com o bônus das nossas explicativas. E líder com letra minúscula lá na nova tradução da linguagem de hoje. Tem uma adulteração muito grande aqui. Porque essa profecia fala o quê? Do quê? De Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, o Messias, com letra maiúscula, o príncipe, letra maiúscula. E se você fala líder, é somente o líder, um sacerdote, um rei, um profeta, mas o Messias, com letra maiúscula, o príncipe com letra maiúscula, só há um, nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui você tira Jesus de cena. Isso é seríssimo. Em frente. Mais uma passagem. Mesmo ali em Daniel 9, 26, novamente eles tiram a palavra Messias e colocam líder. E após 62 semanas, o Messias. Ok? Começa assim aqui em James, a fiel. E depois lá na linguagem de hoje diz assim, no fim desse tempo, o líder. Novamente se tira a palavra Messias, que é Jesus. Ok? Em frente. Êxodo capítulo 20, versículo 10. Olha, aqui tem a questão do dia do descanso. Muito importante. Qual é o dia do descanso? Correto, de acordo com a palavra de Deus. Aqui nós temos em Êxodo capítulo 20, versículo 10, diz assim, mas o sétimo dia é o Shabat do Senhor teu Deus. No início. Ok? Nova tradução da linguagem de hoje. Mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso. Foi mudado. Foi mudado. Mas o certo é o Shabat do Senhor teu Deus, que é o Deus da criação, que é o sétimo dia. Ok? Importante isso. Vamos em frente. Vão gravando isso. Vão anotando. Muito importante. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha só. Nós temos a palavra tentação em Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 9, na King James. Diz assim, o Senhor sabe como livrar da tentação ao piedoso. Lá, no meio da revista atualizada, diz assim, o Senhor, é porque o Senhor sabe livrar da provação. Não é mais tentação aqui. colocaram provação. E lá na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições. Então, King James, que é fiel ao texto recertos, que é o Novo Testamento aqui, diz tentação. Lá, em Segunda Pedro, 2, 9. E ao meio da revista atualizada, diz assim, provação e não tentação. e a nova tradução da linguagem de hoje diz, aflições. Há uma diferença grande entre tentação, provação e aflição. Se você cai em tentação, você peca. Se você é provado ou afligido, você pode passar por essa provação, afligido e tal, ou provado, de alguma maneira ou de outra. tentação é uma palavra-chave. Portanto, isso. Ok? Vamos guardando. Em frente. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Olha só. Diz assim, King James, abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, os mandamentos de Deus. Ao meio da revista atualizada, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do cordeiro. Você tirou a palavra mandamentos. Seríssimo. Lá na nova tradução da linguagem de hoje. feliz as pessoas que lavam as suas roupas. Também tiraram a palavra mandamentos. Então, quer dizer, mandamento de Deus é ordem, deve ser cumprido, Ele é Deus. Sim, Senhor, estou aqui para fazer a sua vontade, não é verdade? Então, você tira ali e ser muito sério. Olha em frente. Em frente. Nós não temos muito tempo, então a gente vai em frente. Depois, com calma, vocês vão estudar isso em casa. Estudem. Muito importante estudar. Jesus falou assim, errais porque não conheceses escrituras. Errais porque não conheceses escrituras. É a palavra de Deus. Será que a gente não conhece mesmo? Será que a gente lê rápido, sem prestar atenção? Ou a gente estuda realmente para ver se o que Deus realmente está falando ali? Em frente. Romanos 8, 1. Olha só. King James. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ao meio da revista é atualizada. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que aconteceu? Cortaram o final do verso, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E depois, na tradução da linguagem de hoje, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Cortaram o novamente o final, que diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Faz toda a diferença. Se você andam segundo a carne, você tem toda a condenação. Mas segundo o Espírito Santo, você não tem nenhuma condenação. Então, você não pode cortar. Lembra no início, quem retirar qualquer parte da Bíblia, portanto, não pode retirar, não pode modificar a Palavra de Deus. Foi um texto retirado. Em frente, Apocalipse 19, 8. Será que nós temos algum ato de justiça nosso? Nosso mesmo, sem Deus? Com certeza não. Tudo vem de Deus. O querer efetuar é Deus que faz em nós de acordo com a sua boa vontade. Está em Filipenses. Está ok. Apocalipse 19, 8. King James. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. Está claro. O linho fino é a justiça dos santos. Jesus é a justiça dos santos. E aí, na Almeida viste atualizado. Prestem atenção. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Nós não temos atos de justiça. São atos de Deus em nós. Está claro. Tem uma figura muito séria que é um grande erro, que é Jesus cobrindo com o manto branco de justiça, a sua justiça, o seu manto branco de justiça, uma pessoa com a veste suja. Impossível. Impossível. Porque primeiro tem que tirar a veste suja para depois cobrir o manto de justiça. Porque o que é a veste suja? São os nossos atos de justiça que não existem, que são trapos de imundícia, como diz Isaías. Importante. Agora, a nova tradução da linguagem de hoje diz assim, olha, é mais sério ainda, a ela foi dado o linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Uau! Boas ações nossas. Nós não temos capacidade de ter nenhuma boa ação. Através de Cristo, sim. Cristo em nós é a esperança da glória. Você vai, pelos seus frutos, os conhecerei. Você vai conhecer aquele cristão verdadeiro pelos seus frutos, que são frutos de Cristo. Em frente. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Seríssimo isso. King James. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, novo nascimento, que Jesus pregou lá em João, capítulo 3, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ao meio da revista e corrigida, diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. não pecar e não viver pecando são coisas totalmente diferentes. Não peca. Viver pecando, não. De vez em quando eu comendo pecado, deslizo aqui, tudo bem, não tem problema. Nós temos um advogado. Sim, graças a Deus temos um advogado, não é verdade, meus amigos? Mas não é desculpa para pecar. Então Deus exige de nós o que? Santidade. Cada dia é uma batalha. Eu diria que é cada segunda é uma batalha contra o nosso eu. Isso é para todas as pessoas, não é verdade? mas Deus tem um mandamento aqui, não peca. Se nós estamos em Cristo, Cristo vai nos livrar de pecar. Louvado seja Deus por isso. Mateus, capítulo 5, versículo 44. Agora nós vamos entrar numa área aqui, nos aprofundar mais em comparações. Olha só. Mateus, capítulo 5, versículo 44, King James, de 1611, fiel. Diz assim, Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Ok. Vocês conhecem bem esse verso. Sem problemas. Mas a nova tradução da linguagem de hoje que alguém pode falar, mas eu não uso. Mas, meus queridos, muitas pessoas usam. Muitas pessoas usam essa Bíblia até para pregar. Eu já vi gente pregando. Não só uma vez, mas algumas vezes pregando com essa Bíblia. Olha o que diz ali o mesmo versículo. Nova tradução da linguagem de hoje. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e olhem pelos que perseguem vocês. Qual é o problema aqui? Retiraram partes da Bíblia. Partes da Palavra Sagrada diz assim, o que eles retiraram? Eles retiraram, vou citar agora, retiraram abençoar os que vos amaldiçoam, fazer o bem aos que vos odeiam e retiraram também e tratam com maldade. É muita coisa que foi retirada. Ah, mas deixou a Bíblia mais fácil. Se fosse só isso, ok. Se não tivesse nenhuma mudança, nenhum texto retirado, ok. Mas olha só a nova versão internacional que é muito usada também. Diz assim, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e olhem por aqueles que vos perseguem. Novamente, não tenha abençoar os que vos amaldiçoam, fazer o bem aos que vos odeiam, tratam com maldade. Vou tirar tudo isso, tem muita coisa para tirar de um verso. Vamos em frente. Olha só. Mateus capítulo 15, versículo 6. King James 611, 15 e 6. Mateus 15, 6. E não honrar a seu pai nem a sua mãe, esse estará livre. Assim, invalidastes o mandamento de Deus pela vossa tradição. E a nova tradução da linguagem de hoje diz assim, então, não precisa ajudar os seus pais, assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. O que aconteceu aqui? Eles simplesmente retiraram, invalidastes o mandamento de Deus. Novamente, a palavra mandamento, ela é retirada. Quer dizer, invalidastes o mandamento de Deus. Em frente, mais passagens aqui, olha. Mateus capítulo 19, versículo 9. Mais, uma passagem retirada aqui, uma parte retirada da Bíblia. E eu vos digo que quem repudiar a sua esposa a não ser por causa de fornicação e casar com outra cometa adultério e o que casar com a repudiada cometa adultério. King James. Ok. Agora, nova tradução da linguagem de hoje. Portanto, eu vos afirmo a vocês o seguinte, o homem que mandar a sua esposa embora a não ser em caso de adultério se tornará adulto se casar com outra. Em frente, nova versão internacional. eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher exceto por imoralidade sexual e se casar com outra está cometendo adultério. Qual é o problema aqui, Valdomiro? Simples. O final do verso eles retiraram que é o que? Está em destaque aqui. E o que casar com a repudiada cometa adultério. Nova tradução da linguagem de hoje e a nova versão internacional tiraram essa parte. E o que casar com a repudiada cometa adultério. Quer dizer, se tira uma orientação porque daí você te fala não, eu posso casar com a repudiada porque Deus não condena eu li aqui na Bíblia. Mas qual Bíblia que você leu? A Bíblia adulterada e não uma fiel como nós temos aqui na Bíblia legado. Em frente, Mateus capítulo 20 versículo 7 olha só King James eles disseram-lhe porque nenhum homem nos contratou ele disse-lhes e de vós também para a vinha e tudo quando for justo vós recebereis. Nova tradução da linguagem de hoje é porque ninguém nos contratou e responderam eles então responderam eles então ele disse não vão vocês também trabalhar na minha plantação? Ok. nova versão internacional porque ninguém nos contratou responderam eles ele lhes disse vão vocês também trabalhar na vinha qual é o problema aqui? Que retiraram o final do verso novamente que está em destaque aqui e tudo quando for justo vós recebereis. Isso é essa parábola ela tem uma aplicação maravilhosa nós receberemos tudo que for justo de acordo com aquelas nossas obras que são de Jesus é claro é importante isso não é? Estilo e tudo quanto for justo vós recebereis uau foi mutilado isso é muito sério em frente temos comentários breves aqui que não temos muito tempo Mateus capítulo 20 versículo 16 vocês podem ir tirando suas conclusões estudando a palavra comparando e qualquer dúvida deixe nos comentários Mateus capítulo 20 versículo 16 King James 1611 assim os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos porque muitos são chamados mas poucos os escolhidos bem conhecido tradução da linguagem de hoje e Jesus terminou dizendo assim aqueles que são os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros nova versão internacional assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos bem curto retiraram mais uma parte aqui da Bíblia olha só tiraram a parte porque muitos são chamados mas poucos os escolhidos uau nós somos chamados por Jesus mas nós optamos por escolher ser de Jesus continuar andando com Jesus isso é importante nós que escolhemos seguir a Jesus ou não porque muitos são chamados todos somos chamados todos somos chamados tocados pelo Espírito Santo mas poucos escolherão ficar com Jesus firmes até o final se tira essa parte você faz uma adulteração seríssima em frente Mateus capítulo 20 versículo 22 mas Jesus respondendo disse não sabeis o que pedis podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado ok tradução da linguagem de hoje Jesus disse aos dois filhos dela vocês não sabem o que estão pedindo por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber 9 versículo internacional disse-lhe Jesus vocês não sabem o que estão pedindo podem vocês beber o cálice que eu vou beber qual é o problema aqui eles tiraram a parte e ser batizados com o batismo com o que eu sou batizado e ser batizados com o batismo com o que eu sou batizado essa é uma parte essencial com que batismo que Jesus foi batizado com que batismo não é só o cálice é o batismo que Jesus foi batizado importante isso vamos guardando vamos em frente você não pode adulterar dessa maneira Romanos capítulo 13 versículo 19 olha só por isto tu não cometerás adulterio olha são mandamentos meus queridos tu não cometerás adulterio não assassinarás não furtarás não darás falso testemunho King James ok nova linguagem de hoje os seguintes mandamentos não cometa adulterio não mate não roube não cobice ok nova versão da linguagem de hoje nova versão internacional olha só pois esses mandamentos não adulterarás não matarás não furtarás não cobiçarás qual é o problema eu li rápido mas vocês estão vendo aqui no slide estão vendo bem claro aqui a diferença inclusive está em destaque em negrito King James tem darás falso testemunho junto com adultério não cometerás adulterio não assassinarás não furtarás as outras elas citam sim não cometerás adulterio não mate não roube não cobice mas tirou o que? darás falso testemunho como que se tira um mandamento aqui? uau se tirou um mandamento um mandamento de Deus é algo muito sério ok em frente Gálatas capítulo 3 versículo 1 ó insensatos Gálatas quem vos encantou a fim de que não obedecessem a verdade essa é a King James nova linguagem de hoje ó Gálatas sem juízo quem vos enfeitiçou vocês ok nova versão é nova versão internacional ó Gálatas insensatos quem vos enfeitiçou tiraram aqui a parte a fim de que não obedecessem a verdade obedecer a verdade foi retirado mas quem é a verdade? Jesus é a verdade e a vida e os seus ensinamentos são a verdade que estão em toda a Bíblia Jesus é o centro da Bíblia e ele é a verdade você não obedece os mandamentos de Deus você não obedece o que Jesus fala durante toda a Bíblia então você é o que? um insensato que foi encantado por uma filosofia que não está na palavra de Deus então quando se tira a fim de que não obedecessem a verdade eu não obedeço a verdade mas eu não tenho problema não tem todo o problema em frente ok Apocalipse capítulo 21 versículo 24 e as nações daqueles que são salvos andarão em sua luz e os reis da terra trazem-lhe sua glória e honra King James nova tradução da linguagem de hoje os povos do mundo andarão na luz dela e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas nova versículo internacional as nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória ok qual é o problema? o destaque é negrito daqueles que são salvos é retirado então tem um povo aqui mas qual o povo? os salvos aqueles que guais ao mandamento de Deus e tem a fé de Jesus que está lá no finalzinho da Bíblia interessante isso vamos em frente agora 1 Pedro capítulo 1 versículo 22 King James visto que vós tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade através do Espírito tradução da linguagem de hoje agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade para aí nova versículo internacional agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade o que foi retirado? através do Espírito como que nós obedecemos a verdade? através do Espírito o que é Espírito? o Espírito Santo é ele que nos capacita a obedecer a verdade foi retirado através do Espírito como que você retira o Deus Espírito Santo daqui? você tirou o Deus Espírito Santo daqui em frente Colossenses capítulo 1 versículo 14 aqui é seríssimo prestem atenção nessa passagem diz assim King James em quem temos a redenção pelo seu sangue o perdão dos pecados nova versão internacional em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados eles tiraram pelo seu sangue e se a gente vai até Hebreus capítulo 9 versículo 22 o que que Paulo diz lá? olha só que quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados uau então quando se tira pelo seu sangue que é o sangue de Cristo não pode haver remissão de pecados sem o sacrifício de Cristo em frente 1 João capítulo 4 versículo 3 e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus nova versão internacional mas todo o espírito que não confessa a Jesus não possede de Deus nova tradução da linguagem de hoje mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o espírito de Deus qual é a alteração aqui? tiraram as três palavras veio em carne e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus seríssimo nós sabemos que Jesus veio em carne Jesus veio em carne Jesus era Deus no céu foi Deus aqui na terra e é Deus agora no céu novamente só que aqui na terra ele revelou sua santidade mas ele é Deus e ele vem em carne nós sabemos que ele vem em carne a mesma carne que a nossa Jesus vem em carne ok em frente Marcos capítulo 12 versículo 30 e tu amarás o Senhor teu Deus com todo teu coração e com toda tua alma e com toda tua mente e com toda tua força este é o primeiro mandamento linguagem de hoje ame o Senhor seu Deus com todo o coração com toda tua alma com toda a mente e com todas as forças nova versão internacional ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma de todo o seu entendimento de todas as suas forças qual é o problema? eles retiraram este é o primeiro mandamento que tem ali no original novamente a palavra mandamento é retirada em frente e agora nós entramos um campo aqui muito sério sério como todas as passagens que nós já vimos mas seríssimo aqui que nós vamos ter a retirada da palavra Jesus Cristo nosso Senhor Jesus Cristo como que se tira Cristo da palavra de Deus não foi uma letra que você mudou uma vírgula não foi a palavra que você colocou um sinônimo para facilitar a leitura não foi olha só Efésios capítulo 13 versículo 14 King James por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nova tradução da linguagem de hoje por esse motivo eu me ponho eu me ajoelho diante do Pai nova versão internacional por essa razão ajoelho-me diante do Pai uau eles tiraram de nosso Senhor Jesus Cristo se tirou Jesus Cristo da Bíblia se você tira nosso Senhor Jesus Cristo da Bíblia Deus Filho Deus Jesus Deus o que você fez você mutilou a Bíblia de uma maneira terrível vocês entenderam não é uma questão aqui de ah eu gosto mais da Bíblia King James que tem na legado aqui eu gosto mais da linguagem dela não é uma questão de gostar ou não é uma questão de saber se a palavra de Deus foi adulterada ou não se ela foi mutilada ou não e se isso implica no que? na sua fé no que você acredita na verdade em frente Marcos capítulo 1 versículo 14 já estamos indo para o final olha só ora depois que João foi colocado na prisão veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus King James e agora a nova versão internacional depois que João foi preso Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus linguagem de hoje depois que João foi preso Jesus seguiu para a região da Galiléia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus ok eles tiraram o evangelho do reino de Deus qual é o evangelho do reino de Deus? é o evangelho de Jesus Cristo Cristo justiça nossa Cristo em nós a esperança da glória é o verdadeiro evangelho o evangelho de Deus é esse que traz uma transformação de caráter o novo nascimento em Cristo Jesus que nós vemos lá por exemplo em João capítulo 3 devemos nascer de novo da água e do espírito Deus fala isso essa transformação que há na conversão então esse é o evangelho de Jesus esse é o evangelho de Deus em frente 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 1 Paulo e Silvano e Timóteo a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo prestem atenção eu, Paulo e Silas e Timóteo escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Salônica a vocês que estão unidos com Deus o Pai e com o Senhor Jesus Cristo que a graça e a paz estejam com vocês que está na nova tradução da linguagem de hoje uau agora você não somente retirou o nosso Senhor Jesus Cristo você tirou Deus nosso Pai você tirou o final ali graça e paz de quem? de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo seríssimo seríssimo isso ok alguém pode contestar ah mas é tem a questão da crítica textual que você vai trabalhar com esse texto e esse texto olha é interessante não sei o que é mais confiável para mim o mais confiável é aquilo que não tira Jesus de cena que não tira Deus Pai de cena aquele que não tira a palavra mandamento isso é confiável na verdade aquele que não tira o sangue de Jesus ali da palavra de Deus que sem derramamento de sangue não é remissão de pecados isso é importante reflitam sobre isso não é o que o Valdomiro pensa não é o que um crítico ou um teólogo PHD em teologia pensa isso não importa o que importa é o que a palavra de Deus diz e se a palavra de Deus é mutilada a ponto de tirar a palavra Jesus Cristo e Deus dela e mudar nesse sentido aí já não é a palavra de Deus já é outro texto modificado vamos de frente olha só Colossenses capítulo 1 versículo 2 os santos irmãos fiéis em Cristo que estão colossos graças seja a voz e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo nova tradução da linguagem de hoje ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos aos nossos fiéis irmãos em Cristo que a graça e a paz de Deus o nosso Pai estejam com vocês novamente eles tiraram e da do Senhor Jesus Cristo se nós somos chamados de cristãos eu estou falando com meus amados amigos aqui né de várias várias denominações né a igreja batista os assembleianos né da quadrangular de todas as igrejas que são consideradas igrejas cristãs não é verdade estou conversando com vocês somos cristãos e por que nós somos chamados de cristãos porque nós seguimos a Cristo e se a palavra Cristo é tirada aqui da Bíblia como é que você vai falar que você é cristão se você está tirando Jesus aqui da Bíblia da palavra de Deus isso é muito sério em frente Romanos capítulo 1 versículo 16 porque eu não me vergonho do evangelho de Cristo King James nova tradução da linguagem de hoje comparando eu não me vergonho do evangelho de quem? tiraram de Cristo nova versão internacional não me vergonho do evangelho novamente tiraram de Cristo que evangelho que é esse? é de Cristo as boas novas de Jesus meus amados então eu deixo com vocês aqui nós terminamos por hoje mas meus irmãos meus queridos amigos que estão assistindo esse vídeo não sejam enganados estudem a palavra de Deus e busquem uma Bíblia confiável eu posso garantir para vocês que esta Bíblia a Bíblia que traz a tradução aqui da King James de 1611 fiel e com notas explicativas com esse bônus é uma Bíblia que vocês realmente devem adquirir com certeza vale a pena vocês viram esses são alguns textos nós temos mais textos mas não temos tempo aqui para falar sobre todos os textos que foram adulterados retirados mudados mas estudem adquiram essa Bíblia essa é a palavra de Deus não adulterada vocês terão certeza que estarão estudando a palavra de Deus Deus abençoe imensamente um grande abraço e até a próxima se Deus quiser Deus abençoe e a próxima amém Obrigado por assistir.